Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Que bom que estamos numa tarde tão abençoada mais uma vez aqui pela Boas Novas no Espaço Feminino. Eu fico muito feliz porque eu tenho visto e ouvido, na verdade, muitas mulheres falarem para mim, poxa, que importante foi aquele assunto, quão enriquecedor foi para mim. Obrigada por compartilhar sobre esse tema. E eu quero te convidar a entrar em contato com a gente e também sugerir algumas pautas para a gente trazer aqui, convidados e conversarmos à luz da palavra, à luz de Deus, sobre esse assunto. Fique à vontade, esse espaço também é seu para você participar. Também eu queria te convidar já para entrar no nosso site e ali se tornar um semeador da Boas Novas. Você pode também ligar para os nossos contatos e saber mais sobre isso. Você que quer ajudar e fazer parte da Boas Novas, às vezes a gente fica perguntando em casa, poxa, eu queria fazer alguma coisa para abençoar alguém e saiba que através da Boas Novas você também pode ser um canal de bênção, porque você nos ajuda a manter essa rede que vai a tantos lares, entra em hospitais, entra em presídios e gera paz, gera amor, gera alegria a muitas vidas. Então faça parte com o que você puder e principalmente com a sua oração. Nós contamos também com a oração de todos, porque eu creio que a oração pode muito em seus efeitos. Eu quero apresentar o tema de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com rejeição. E para bater esse papo comigo está aqui a Priscila Crispim, que é psicóloga. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Amém, Deus abençoe. A Alexandra Mello Fernandes também, que é psicóloga, obrigada. Por nada, eu é que agradeço o convite. Fiquem bem à vontade, viu, para a gente falar sobre esse assunto, que é bem interessante, né? Quantas pessoas passam, muitas pessoas passam por esse processo. Quem nunca passou por algum momento, né, que se sentiu rejeitado? E eu acho que vai ser bem enriquecedor. Vamos ter também um artesanato super especial, ali já para inspirar o seu Natal, com a Andrea Peixoto, que vai fazer uma luminária de PVC. É isso aí. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço bastante. Deus te abençoe. E vamos fazer uma música abençoada com a Rafaela, é, Breder. Breder. Isso. Obrigada também. Fica à vontade para conversar com a gente sobre esse assunto, tá bom? Obrigada a você, Luana. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com as meninas aqui também. Que Deus abençoe. Amém. Então, vamos dar uma pincelada, né, nesse momento, a gente não tem muito tempo para conversar, daqui a pouquinho a gente vai ter. Mulher gosta de conversar, mas como é que, para lidar, o que é, na verdade, rejeição, para a gente começar falando? Bem, rejeição é um sentimento de desprezo muito forte. E isso tem a ver com, na verdade, com várias questões que podem ocorrer na vida do indivíduo. A começar até por uma gravidez indesejada. E aí, esse sentimento de rejeição, ele pode ficar latente em algum momento da vida. Então, assim, é muito importante, né, quando a gente atende alguma questão, de saber o histórico de vida, né, e principalmente criança, adolescente, saber como foi essa gravidez. Porque, às vezes, tem questões que têm a ver com um momento específico da vida que, como se estivesse ali já, né, escondidinha, e alguma situação ocorre que isso vai estourar de alguma forma e trazer essa sensação de angústia muito forte em relação às outras pessoas com quem o indivíduo convive. E isso gera muitas questões ao longo de uma vida, quando não trabalhado de uma forma correta, né, questões de patologias até mais graves, porque fala de um sentimento que é ruim. Como é que reage uma pessoa rejeitada? Uma pessoa rejeitada, assim, na minha abordagem, que é a teoria cognitiva comportamental, a gente fala que ela adquire um esquema de abandono. Ela sente que todo mundo, de alguma forma, vai abandonar. Então, ela vai ter um comportamento inadequado. Ela vai sufocar o outro. Desconfiar, né? Sim, desconfiar, achar que há coisas onde não há, confundir sentimentos ou até desprezar o outro. Como eu vou ser desprezada... Se proteger, né? É, eu não vou me relacionar com ninguém. E acaba sendo extremamente prejudicial, porque todos nós dependemos uns dos outros, precisamos de relacionamentos. Ninguém vive só. Verdade. Sim. E aí, se ela tem esse sentimento, ela acaba tendo amizades, relacionamentos bem complicados, né? Sim. Ou não tendo relacionamentos. Sendo uma pessoa mais introspectiva. Sobre esse assunto, porque, justamente o que você falou, isso é muito perigoso, né? Mas eu queria saber só um pouquinho, depois a gente vai se aprofundar nesse assunto, para a gente falar um pouquinho. Eu queria só que você falasse desse seu trabalho, do seu CD, Rafaela. Sim, é o CD Pontes, né? O título do CD Pontes, ele tem dois anos, né? O meu primeiro trabalho, né? E ele foi inspirado em momentos meus íntimos com Deus, assim, devocionais, momentos em que eu passei, onde Deus falava comigo e tal. Então, é um trabalho muito especial. É algo preparado com muito carinho, para abençoar as vidas. E você vai cantar agora, por favor? Vem aqui para o nosso cantinho. Me renda aos seus pés. Vamos adorar. Sim. E você vai cantar agora, por favor? Deus, não sei eu por ti, mas sei que sempre posso te encontrar, mesmo se estiver no fim. Sei que em meio a escuridão, me louvarei e me oferecerei. Me levantarás, me levantarás, me acertarás, me acertarás. Sim. Sim, não apostou, nunca me abandonar, me levantarás, me levantarás, teus pés. E mesmo quando eu sofrer, em minha fé e estremecer, eu confio, meu Deus, confio em ti. Porque é fiel e sei que sempre posso te encontrar, mesmo se estiver no fim. Sei que em meio a escuridão, me louvarei e me oferecerei. Me levantarás, me levantarás, me acertarás, me acertarás, me acertarás, me acertarás. Sim, não apostou, nunca me abandonarás. Me levantarás, me levantarás, me acertarás. Me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás. Quando a esperança acaba e o medo é forte, a dor é real e tudo é difícil. Quando a fé se avala, o coração se queda, mesmo na tristeza. E mesmo quando eu sofrer, em minha fé e estremecer, eu confio, meu Deus, confio em ti. E mesmo quando eu sofrer, em minha fé e estremecer, eu confio, meu Deus, confio em ti. Me levantarás, me levantarás, me acertarás, me acertarás. Sim, não apostou, nunca me abandonarás. Me levantarás, me levantarás, me levantarás. Voltamos para desvendar esses mistérios dessa luminária de PVC com a Andrea Peixoto. Peixoto. Peixoto é um nome muito familiar para mim, porque a minha irmã é Peixoto. Ah, legal. Ela casou com o meu cunhado, Bruno Peixoto. E aí, se transformou no meu Peixoto. Um beijo. É, não é. Ela vem indo parar, meio distante. Mas quem sabe não tem ali, né? Alguma coisa. Vai saber, né? Somos todos irmãos, afinal. Verdade. Somos todos irmãos. Então, vamos ver como é que é esses mistérios para fazer essa luminária linda. Eu estou curiosa. Sim. Bem, eu vou ensinar a fazer luminárias de PVC, né? Como vocês estão vendo aí, o tema que eu trouxe dessa vez foi o tema de Natal. Muito legal para a gente poder tanto fazer para a nossa casa, talvez para substituir a árvore de Natal, quanto para presentear alguém também, né? E eu vou ensinar a fazer uma luminária com o modelo que eu trouxe já impresso num papel. E primeiro eu vou falar o que a gente precisa. Isso, para facilitar para quem quiser fazer, procurar o material. Para facilitar a mulher aí de casa. Sim. Bem, nós vamos precisar de tesoura, tesoura, durex, EPI, no caso óculos, a máscara, né? A gente vai precisar de retífica, uma micro-retífica, brocas, né? De espessuras diversas. Deixa eu ler ali. Lixas. Lixas. Afiação. Afiação, no caso afiação, a gente precisa de uma tomada, o interruptor e o fio em si. A gente pode comprar esse kit completinho ou fazer em casa. Que é aquele tipo de abajur, né? Tipo de abajur, exatamente. A própria lâmpada, o bocal, a cantoneira, que vai dentro do PVC, no caso. Que pode ser de ferro branquinho ou então de ferro normal mesmo. O tubo de PVC, um pedaço de tubo do tamanho que a gente escolher. Pincel para limpar a retífica no final. Os parafusos e as porcas. Perfeito. Ok? Então, a gente começa o trabalho selecionando um tamanho, uma altura, né? Pro PVC. No caso, eu escolhi um pedacinho de 30 cm. E o PVC, quando ele vem da fábrica, assim, dessas lojas de material de construção, ele vem bem sujo. Vem com a marca, né? Como é que vai ficar? Então, aí a primeira coisa que a gente faz é lavar esse tubo e lixar o tubo. A gente começa a lixar. Eu já pego uma lixa, no caso, eu trouxe uma lixa aqui de 80, com números são 80, né? E a gente começa a fazer um trabalho de lixação. E eu já trouxe, né? Para não ficar muito demorado aqui, um PVC já bem limpinho e lixado. Transformado, né? Para vocês verem a diferença, né? Que fica de um para o outro. E aqui, com esse PVC, se a gente coloca esse tubo lixadinho, limpinho, numa iluminação, já fica lindo, né? Já fica uma luminária bem legal. Mas, a gente vai continuar esse trabalho, né? Como que a gente vai fazer esse desenho de hoje? No caso, essa árvore de Natal que eu trouxe, eu fiz em casa, né? Eu fiz no computador. Mas a gente pode desenhar a mão mesmo uma árvore de Natal. A gente pode colocar, inclusive, de adorno algumas coisas que a gente gosta muito, né? A gente pode buscar algum desenho na internet, né? É, facilita também. Que facilita bastante. E pode desenhar, inclusive, já direto no PVC. Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou fazer uma colagem e também vou desenhar no PVC. Para verem como é que é bem simples. Então, vamos lá. Pegar o do ex. Além da árvore, pode fazer coração, né? Podemos fazer coração, né? Anabésicos. Fica bem bonito também. Fica bem legal. Várias ideias que você trouxe. Pode fazer um Papai Noel, pode fazer velas, né? Com esse tema de Natal. É. Escrever palavras, né? De Natal. Escrever palavras. No caso, eu vou escrever, inclusive. Jesus nasceu. Atrás dessa luminária aqui, eu vou escrever a palavra amor. Uhum. Eu coloquei nessas luminárias de Natal aqui, atrás de cada uma delas, eu coloquei um coraçãozinho. Uhum. Representando o amor, né? Que o mundo sempre precisa tanto e que cura e que salva todos nós. Exato. O amor é o resumo da lei. É o resumo da lei. É isso aí. Bem, a gente tem que colar, quando a gente for fazer a colação em casa, colagem no caso, é importante colar bem direitinho o PVC, o papel no PVC, para que ele não corra durante o momento que a gente vai estar furando. Aqui eu vou colar mais ou menos, porque eu não vou furar essa luminária toda. Só para... Exibificar mesmo. É. Só para a dona de casa ter uma ideia em casa. Bem. Tá coladinho. Eu gosto de fazer borda. Não é necessário. Cada um vai escolher um motivo, né? Um tema para a sua luminária. Mas eu gosto sempre de colocar um acabamento no PVC. Então, eu peguei um final de tubo de PVC, né? Uma ponta de tubo de PVC, cortei e uso isso como molde. Que aí fica super simples, assim, para eu fazer, para eu desenhar aqui, ó, uma linha. Ah, tá. Aí, com essa linha, seguindo essa linha aqui, eu faço o acabamento da luminária. É um aro maior que o cano de PVC. É, no caso, ele é do mesmo tamanho do cano. Eu só cortei ele para conseguir abrir. Entendi. Exatamente. O PVC é um material muito gentil de se trabalhar, assim. A gente, conforme a gente vai trabalhando, a gente vê como é gostoso fazer esse movimento e como é terapêutico, né? Também. É uma ocupação, assim, super saudável, sim. Estou desejando qualquer coisa, até fazer uma comida, um prato especial para a família. Um alimento, exatamente. Aí, aqui atrás, eu vou colocar, eu vou escrever a palavra amor, né? A frase, a palavra. Você vai escrever de punho. Eu vou escrever de próprio punho, sim. E vou fazer um coraçãozinho aqui. Sai meio tremido. Mas você pode consertar, né? Isso, a gente, é, eu trouxe uma borracha até, tá mais ou menos. Eu posso colocar fé, eu posso fazer uma oração, escrever aqui atrás. Ou escrever na própria frente, né? Da luminária. Isso aí vai da intuição de cada um e do desejo de cada um para esse Natal. Então, vamos lá. Aí, agora, eu vou começar a furar. Tudo bem? É isso que eu quero ver. Tô curiosa. Eu vou colocar o EPI, né? No caso, óculos. Tem que me afastar ou não? Então, não precisa não. Não tem necessidade. Talvez foi uma poeirinha. Ah, mas é isso. Tem problema. Tô colocando porque a pessoa que trabalha sempre com isso precisa estar protegida, né? Sim. É bem importante porque algumas poeirinhas vão direto pro nariz, pra boca não é muito legal. Eu vou ligar aqui. Como é o nome dessa parede que você falou? Retífica. Micro-retífica. Ele serve além disso, desse trabalho, você faz o quê com ele? Então, é uma ferramenta... Micro-retífica. Isso. É uma ferramenta que ela serve pra fazer algumas coisas em azulejo. Ela serve pra trabalhar com vidro, com madeira. E eu vejo muito pra artesanato, mas eu acho que ela não foi feita para o artesanato. A gente adaptou. Eu nunca tinha visto, por isso que eu tô perguntando. É uma furadeira, só que mini. Ah... É mais ou menos isso. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar... Vou começar a fazer os furos. Parece uma broquinha, né? Exatamente. É uma broquinha. Vou aumentar a velocidade. Posso parar? Não, não. Tá bom? Tá bom. Só pra ter uma noção de como você fez aqueles furinhos, né? Exatamente. Assim, olha. Deixa eu tirar aqui a máscara. Fica realmente sujinho. Fica bem sujinho. É, o ideal é ter um avental também. No caso, os furos maiores são os mais difíceis de fazer. Não é que seja difícil. Mas os mais difíceis, menos fáceis de fazer, são os furos mais grossinhos. Os mais finos são super tranquilos de furar. É só mudar a ponta. É só mudar a ponta. No caso, pra mudar a ponta, a gente tem um mandrilzinho, que é essa ponta aqui, né? Do aparelho. E pra mudar, a gente utiliza uma outra broca, por exemplo. Quer que eu faça uma furação? Pode fazer. Tá, então eu vou furar essa ponta aqui. No caso, eu utilizo aqui três espessuras diferentes só. Pra laminar a inteira e faz um efeito super legal. Eu trouxe ela pronta pra vocês verem. Deixa eu colocar... Mais ou menos isso. Esse é o furinho médio, né? É o furinho médio. E tem, no caso também, uma broca mais fininha, que no caso é essa aqui, que eu uso pra fazer os furinhos menores. Mas eu acho que já deu pra dar uma manção, né? É só ir furando, né? Só ir furando o desenho. Seguindo o desenho, exatamente, não tem muito mistério. Não precisa ter dom, habilidade com artesanato, porque basta você seguir o que foi desenhado. Faz o desenho no papel, se for o caso de um desenho à mão, ou então imprime e depois vai e faz a furação. Entendi. E aí que eu trouxe a luminária... Aí vamos pra montagem, né? É, então. A montagem, no caso, eu não ia fazer aqui. Não, não vai fazer a montagem? Não, eu já fiz um vídeo com a montagem. Vocês acham que é melhor fazer a montagem? Ah, tá. Tem o vídeo com a montagem? Não, tem o vídeo do programa anterior. Ah, tá. Vamos ver o vídeo, então. Só pra mostrar as luminárias que você trouxe, né? O vídeo que a gente trouxe, no caso, é com essas luminárias aqui com a iluminação interativa. Porque, como é Natal, a gente tá utilizando também uma lâmpada com controle remoto que altera as cores da luminária. Então, a gente trouxe um videozinho, no caso, que eu acho que vai passar daqui a pouco, não vai passar agora, tá passando agora. Nesse caso, essa luminária tá com a cor diferente? Ah, tá. Isso, é uma lâmpada de LED, no caso. Aqui a gente trouxe a lâmpada incandescente, mas essa que tá no VT agora... Ela vai mudando de cor. Ela vai mudando de cor, então dá aquela impressão de... Fica mais divertida ainda, né? Exatamente, sim. E dependendo da cor, passa uma energia, né? Dizem que o verde dá uma calma... Exatamente. Você pode escolher uma cor só e colocar no ambiente. Pode colocar um azul, se a gente chegar do trabalho, sei lá, estressada, nervosa, a gente coloca uma iluminação dessa e deixa que realmente é bem relaxante. Então eu vou ensinar como é que faz a montagem só falando, né? Porque é muito simples, na verdade. Tem muito conteúdo, inclusive, na internet explicando como faz essa montagem da fiação, né? A gente traz... Eu trouxe aqui já a fiação do abajur pronta, que é o interruptor, o bocal. E no caso, a gente vai conectar essas duas pontinhas aqui do fio no bocal, né? A gente conecta as pontinhas no bocal e pega o bocal já conectado e coloca... Através com um parafusinho, né? A gente pega um parafuso, uma porca e coloca o bocal na cantoneira. Tando pronto esse kit... Ah, e antes disso, a gente tem que passar o fio dentro da luminária. Eu vou explicar por aqui, ó. Antes de fazer a conexão, a gente passa o fio para dentro do PVC. Senão a gente monta tudo. Já fiz isso algumas vezes. A gente monta tudo no final. Não, tinha que ter colocado dentro. E aí a gente monta assim. A partir daqui, a gente começa a montar, né? Bota a fiação no bocal. Isso tem bastante conteúdo na internet explicando direitinho. É muito, muito simples. Eu consigo fazer o que a pessoa consegue. E o bocal, né? Coloca a cantoneira com a fiação no bocal. E aí a gente entra com outro parafuso, no caso, a gente... Anexa. Anexa. Onde a gente quiser o mais baixo possível dentro da luminária pra poder a iluminação pegar nela toda. Toda. Entendeu? Dependendo da lâmpada que a gente utiliza, é mais interessante que a gente coloque mais pra baixo. Uhum. Pegar um desse pra gente dar uma olhadinha como ele ficou. Tá, claro. Com certeza. Olha. Aqui tá a fiação. Primeiro a gente faz o furinho, né? Pra passar. Conecta. Eu não sei se dá pra ver direitinho, ó. Dá. Vou botar por baixo também, ó. É bem simples mesmo. Parafusinho. Mais simples do que eu imaginava. É bem simples. É bem legal de fazer. Ficou linda. Amém. Obrigada. Essa é? Essa aqui? Com o coração aqui atrás? Todas elas, é. É. Eu coloquei um coraçãozinho atrás. Pra poder representar o amor. Uhum. E nesse caso eu fiz uma boda diferente, né? E aí você vai brincar com a sua criatividade. É. Cada um... Pode colocar presentes em volta. Pode escrever Feliz Natal, boas festas, muita paz, o que quiser, né? E aqui eu trouxe essa luminária aqui. Essa ideia, né? Que você trouxe. Essa ideia com o amor escrito melhor atrás. Que não tava tremido. Gente, ficou linda. Linda, 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 linda. Olha só. Aqui, ó. A árvore. Vamos colocar aqui do lado que dá pra ver bem, né? Isso, olha. A árvore pronta. A árvore. Desenhada. Aí vai seguindo os furinhos. Eu coloquei uns pontinhos em volta representando estrelas. Ficou linda. Pode também representar neve. Que depende, né? Da imaginação e a palavra amor que em coração vem atrás. Perfeito. Obrigada por essa dica, por essa ideia. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Que super surpresa. Que bom. Fácil, simples. Simples, fácil. E é ótimo pra dar de presente, né? Nessa época de crise que a gente tá querendo gastar muito. Exatamente. Com o material e dar de presente. Super baixo custo. E é bom saber que alguém fez pra gente, né? É. A gente coloca carinho, a gente coloca a mão. Isso. É super legal. Deus abençoe. Obrigada. Você também. Obrigada. Vou voltar aqui pra sala pra gente conversar sobre este tema. Como lidar com rejeição. E agora, né? A gente já conversou um pouquinho como é... O que seria rejeição? Como é que é? Se encontra essa pessoa que passa ou já passou por algum processo de rejeição? Como é que faz pra lidar com isso? Como é que faz pra lidar com isso? Primeiro, é a aceitação. Porque no mundo imediatista que nós estamos, as pessoas entram no nosso consultório, acredito que no seu também, achando que com uma sessão vai sair curada. E não acontece isso. Não. São meses de terapia. Então, é a aceitação. Aceitar que dói, mas que vai passar. E só vai passar com o tempo. Então, seria isso? Muitas pessoas, elas passaram por um processo de rejeição e elas não conseguem lidar com essa... Não aceito, não compreendem muito bem o quadro e por isso têm dificuldade de enfrentar? Sim. Às vezes ela culpa o outro, ela não se enxerga como patológica nessa situação, ela se vitimiza ou quando ela é vítima, às vezes ela diminui a culpa do outro. Tem uma visão totalmente distorcida da realidade. Você que já passou, recebe muitas pessoas com esse quadro no consultório, quais são a maioria, para a gente ter uma noção dessa rejeição? Porque a maioria das pessoas são rejeitadas em quê? Tem vários fatores, como eu falei no início. O que eu costumo fazer é avaliar o histórico do indivíduo, que na minha abordagem a gente chama de script. O que é script? É um plano de vida pré-concebido na infância. Então, como foi essa relação com esses pais ou com esses cuidadores? E você falou no início do programa sobre a gravidez, às vezes... Sim, né? Assim, tem N casos, né? Tem casos que são de uma rejeição real, de um desprezo por parte desses pais, né? Que envolve agressão física, agressão verbal, de rejeição mesmo. E tem questões que não tem algo que é concreto no sentido de desprezo, mas que a pessoa tem algo, né? Na sua história ou alguma questão que tem essa sensação muito forte de que o tempo todo estou sendo rejeitada. Acho interessante você falar isso, porque tem o quadro concreto, que a pessoa realmente passou por rejeição até por agressão, mas tem pessoas que elas desenvolvem na mente. Elas acham que estão sendo rejeitadas e na verdade não é o quadro. E aí, quando a gente avalia esse script, que é esses registros, porque tudo que nós vivemos fica registrado no nosso cérebro. Então, em algum momento, isso vai ser acessado. E aí, quando a gente trabalha o script, traz essa modificação, o que ocorre? Ocorre que tem uma mensagem muito forte ali registrada, que a pessoa, ela acessa nas suas relações viver essa relação que já está lá registrada. Então, muitas vezes a rejeição também, ela é algo que está tão comum na vida da pessoa, que ela vive buscando relações que vão reforçar isso que está fácil para ela. E aí que a gente fala de mudança de script, é sair desse comportamento que é automático, que você cria lá na infância, viver assim. Mudar isso para viver uma autonomia e trazer a consciência à história de cada um. Que aí fica mais fácil trabalhar quando você tem consciência de que pai que eu tive, de que mãe, como é que foi minha relação lá atrás, que mensagens eu recebi que ficaram registradas em mim. Então, trazer a consciência é o primeiro caminho. E aí a pessoa tem uma escolha. Quero mudar o que me incomoda ou não quero mudar, mas tenho consciência que tenho isso aqui. Porque é uma escolha, não é uma imposição. E cada um desenvolve essa mudança com o tempo, lógico, como você falou, mas no nível que a pessoa está pronta também, né? Porque eu vou dizer que hoje ela decida e parta numa boa para essa questão ou ela vai num processo, né? Acho que absorvendo esse carinho, atenção, observando que as pessoas tratam ela bem, né? E aí ela começa a andar sem muitos traumas. Sim. Porque eu acho que esse processo de resistência tem a ver com o ciúme? Pode ser. Numa relação afetiva, né? Homem e mulher, o ciúme, ele vem de uma história anterior. Por que que eu tenho ciúme? Aí é da minha crença. Do que eu acho que acontece. Existe o que eu acho e o que realmente acontece. E a maioria das pessoas, elas acreditam piamente na crença delas. Entendi. Então, é muito comum de pegar pacientes assim. Eles já entram. No discurso dele, eu atendi uma ontem mesmo, que ela estava vendo uma possível traição onde não existia. Não existia. Tudo da criança. Para reforçar aquela coisa que ela falou. Para reforçar a minha crença de que eu vou ser abandonada. Eu tenho que reforçar isso. Porque eu sou sempre a vítima. Também tem aquela vitimização. O tratamento, ele só se dá assim, efetivamente, quando a pessoa tem essa consciência do jeito que ela falou. Eu já tive mulheres no meu consultório que ela disse, olha, eu vim de três casamentos. Chega. O erro está em mim. Ela se encontrou, né? Ela analisou e viu que... Exatamente. O erro está em mim. Alguma coisa está errada nela mesmo. Em mim. Como é que três pessoas diferentes têm os mesmos erros? Uhum. E aí... Mas são poucas que vêm nesse nível. Geralmente, elas vêm no nível da... Não encontram nelas uma razão. Não. Porque é uma coisa... É uma verdade absoluta, né? Esse sentimento que nasce na infância, às vezes até uterina, é uma verdade absoluta para ela. Isso realmente acontece. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai voltar então e conversar mais sobre esse assunto com as nossas convidadas. Deus abençoe. Agora chegou aquele momento que a gente vai bater um papo, conversar sobre o nosso tema. É uma verdade. É um sentido. Como lidar com a rejeição. E sabe o que eu acho interessante? Eu queria compartilhar com vocês que Jesus, ele foi rejeitado, né? Muito. É até hoje. Sim. É até hoje. Mas em João, no capítulo 1, no versículo 11, diz, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas sabe o que eu acho interessante? É que ele fez os outros que ele não veio, né? Que se fizeram filhos. Ele deu poder para todos aqueles outros que não eram os escolhidos serem filhos de Deus. Eu acho isso lindo. Que é o poder de reverter, né? Então, eu queria fazer isso, era com aquela pessoa que eu queria, por exemplo, colocando na nossa vida real, aquela pessoa que eu queria ter o afeto, mas dela eu não tive. Mas eu posso encontrar em outras pessoas esse afeto, esse amor que supra essas necessidades do meu coração. Sim, isso aí da falta, né? Eu aprendi, eu falo muito isso, né? Que a gente nunca fica na falta. Ah, Priscila, é impossível isso. Não, é possível, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, com 14 anos. Mas o que eu tenho de amigas-mães que suprem, que fazem uma comida, que, sabe, estão em momentos, né, de vida difíceis, que eu posso contar como uma mãe mesmo, de ter colo, de ter um carinho. Então, é o que a gente fala, a metáfora das torneirinhas. Quais as torneirinhas que você tem na sua vida? Então, às vezes a rejeição é porque eu quero água, mas estou indo numa torneira que só dá Coca-Cola. Então, ela não está matando a minha sede. Então, identifica. Eu tenho uma pessoa que dá isso, né, que pode me dar um abraço, uma pessoa que pode me dar uma atenção. E aí, quando você vê a disponibilidade das pessoas nas suas relações, você não fica batendo nessa tecla da rejeição. Porque você cria novas experiências nesse cérebro, que é importante, né, a gente falar dessas memórias que ficam. E você cria novas experiências e, a partir daí, você consegue sair dessa falta. Porque tem outras pessoas para você experimentar o que é possível na relação... Dentro de uma família, no ambiente familiar, como fazer, por exemplo, nós, né, mulheres, mães, para que os nossos filhos não sintam isso, né? Porque eu já vi famílias de três filhos, por exemplo, que dizem, né, geralmente dizem que o do meio se sente rejeitado, porque o primeiro é o primeiro, o terceiro é o caçula, e o do meio fica ali, né, assim, meio que perdido. Quem eu sou? Onde é que eu estou? Como é que faz? Dentro desse ambiente familiar? É você observar as necessidades de cada um. Porque cada criança, ela tem a sua subjetividade, né? Eu tenho duas irmãs e nós não somos iguais, né? Tem uma que fala muito, tem outra que fala muito pouco, em compensação é muito responsável. Cada um tem uma forma. É respeitar esta forma, porque não adianta dar tudo igual. Às vezes eu não quero igual, às vezes eu quero diferente. Às vezes eu preciso de algo mais pessoal, às vezes eu me contento com o coletivo, né? Às vezes eu não gosto da escola que as minhas irmãs estudam. Então, é olhar... É respeitar essa individualidade, né? Para que a pessoa seja atendida. Cada um, porque não adianta... E não comparar. Mas o seu irmão fez. Ai, que difícil. Isso é fundamental. Não comparar. Porque quando você compara, você vai estar elevando um e denegrindo o outro. É muito difícil não fazer isso. É quase que automático. Se ela está vendo, a sua irmã arrumou. Você também tem que arrumar, sabe assim? Sim. Mas o legal é trocar essas palavras e dizer, vamos arrumar porque o correto é, né? Exatamente. Não é porque ninguém faz. É porque é o certo. E respeitar. Tem um que é mais falante. Tem um que é mais calado. Cada um tem uma necessidade. E descobrir a necessidade de cada um. Pode falar. Existe alguma característica, assim, da pessoa... No caso dos pais, né? Observarem seus filhos... Um comportamento, né? Desjeição, dessa questão de... Do ciúme, se comparando com os irmãos, né? Tipo, ah, ele é o preferido e eu sou mais excluído. Eu não gosto, assim, de olhar dois tipos de criança. Aquela que quer aparecer demais. Por que que ela quer aparecer demais, né? Ela está chamando a atenção? Ou aquela quieta demais. Não é normal. Ela é a criança maravilhosa dos pais, né? Maravilhoso. Ah, ele é tão quietinho. Mas o que é que passa? Ontem eu fazendo uma anamnese, e aí a gente volta, né? Para a infância. Aí ela me relatou que ela tinha vários pensamentos suicídios, assim. A mãe foi buscar ela na escola e ela disse, se eu correr, se eu passar na frente do carro. E calada, e sem questionar nada dos pais. Dela, internamente, era uma criança quieta. Uma criança, entre aspas, normal, aos olhos da sociedade. Mas o que é que passa dentro da cabeça dela? Então, eu olho com um olhar mais clínico esses dois tipos. A que é muito, quer aparecer, quer ser melhor em tudo, ou aquela que não abre a boca. É como se ela, se ela não fosse melhor em tudo, ela vai ser rejeitada, né? É. Eu tenho que ser melhor, porque se eu não for, não vão gostar de mim. Se eu não for melhor, não vão gostar de mim. Só assim vão me amar. Tem uma necessidade, né? De ter essa atenção o tempo todo. Sim. São os dois, né? Os extremos, né? Exatamente. A gente vê, a gente nesse diálogo que a gente está conversando aqui, como é importante a família, né? E também, o que a gente tem visto nessa sociedade hoje? Famílias destruídas, ou seja, pai, para um lado, né? Mãe, às vezes, famílias que só a mãe que criou. Então, assim, acaba existindo, acho que ainda mais nesse quadro, pessoas com esse sentimento de rejeição. Sim, é falta de tempo de interagir, né? Hoje a mulher trabalha muito também. Então, assim, as crianças ficam, às vezes, mais na creche, na escola, do que com o núcleo familiar, que é importante, né? De você estar recebendo o afeto, né? Recebendo a atenção. Então, eu vi uma vez uma palestra, a pessoa disse que, infelizmente, nós temos crianças órfãs de pais vivos. Como assim? Na casa, né? Dentro de casa. Assim como idosos, enfim, mas não órfãos porque estão, né, num abrigo, não. Dentro de casa, com o núcleo familiar. Eu vi isso muito claro, assim, uma vez que eu fiquei uma moça falando pra mim mesmo. Eu nunca falei pro meu pai que eu amo ele. Nossa. E ela já tinha, tipo, uns 24 anos. Então, isso é muito sério, né? Ter esse diálogo, sentar na mesa, trazer pra perto, abraçar, mostrar a importância. Esse é o tratamento? Como seria o tratamento pra que essa autoestima dessa pessoa, né? Saia dessa situação pra um outro quadro de alegria, de paz, de confiança. É. Sentar na mesa, de preferência, sem celular. É. É verdade. É um bom século agora, celular. Exatamente. Não é só trabalho. Infelizmente. É o celular, não é? Se você olhar nas relações. Praças de alimentação, as pessoas não interagem mais. É cada um com o seu celular. Às vezes até mandando mensagem pro outro que tá aí na mesa. Do lado, né? Do lado, exatamente. Em casa também, né? Tipo, vem almoçar, tá pronto. E a pessoa tá ali no mesmo cômodo. Não se pode ignorar, não é? Isso não é interação. Isso não é interação. Isso não é. Não é porque eu estou em casa que eu estou presente. É verdade. Então, o problema não é só da creche. O problema é da postura de cada um. Eu vi um vídeo esses dias que eles pegaram dois estranhos e falaram assim mesmo, falando da importância do abraço, né? E dizendo assim, olha, é importante que vocês fiquem 20 segundos abraçados. E aí falavam assim, pode começar? Aí a pessoa toda desconfortável. Pode. Fique à vontade, viu? Na hora de vocês. Aí eles se abraçavam. Ele gerava uma paz, o coração se acalmava. Mesmo eles não sendo pessoas íntimas, gera um poder incrível. O afeto. Então, esse afeto, por exemplo, vamos supor, uma criança que foi rejeitada. Ela cresce, mas hoje ela não tem mais a mãe. Como é que ela vai buscar essa cura? Então, como eu falei, eu trabalho com essa percepção desse script, né? Entender onde ficou essa falha. E aí, esse autoacolhimento. O que é um autoacolhimento? Nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade. Precisamos do outro enquanto seres gregários, mas nem sempre vai ter esse outro disponível para dar um abraço. Então, trazer a consciência, essa emoção que está muito forte, seja o medo, né? A raiva, enfim. Dessa rejeição, desse momento de vida que está difícil. E poder trazer à memória alguma imagem, alguma lembrança de alguém que foi muito afetivo. De um lugar que te traz uma calma, uma paz. Então, assim, essa técnica de acolhimento. Até cheiro, sabor, né? Sim. Luz, né? Como nós falamos ali. As cores. Então, você vê muito essa postura quando você começa a trabalhar, né? Com a pessoa. De ver a mudança no modo de se vestir. No modo... O corpo muda. Porque o corpo se abre, né? A pessoa tem essa consciência do que eu estou sentindo. Que faz mal para isso tudo aqui, que é um conjunto só. O corpo fala. E aí, fala, né? E fala, grita às vezes, né? Numa dor, no mal-estar. Então, assim, esse trabalho eu falo. Eu não sei quanto a Alexandra. Mas, assim, não tem preço, sabe? Tem hora que eu falo, gente, não queria receber nada. Porque o resultado é o mais maravilhoso. Recompensador. Essa metamorfose, né? De ver pessoas que entram, às vezes, tão pesada mesmo. E você vê, ao longo de um tempo, cada um tem seu tempo específico. Mas você vê um resultado, né? E vê, assim, o semblante modificando, a vida tomando uma nova forma. Porque cria novas alternativas. E aí, vai atrás de um sonho, né? Vai procurar algo. A gente sabe que existem pessoas que tem muita dificuldade para procurar um especialista. Qual a dica que a gente daria para a pessoa que ela não conseguiu romper, né? Eu conheço pessoas que eu falo assim, gente, eu acho que você precisa procurar um especialista. A gente fala, conversa com carinho, com amor. Mas se eu não consigo, se eu não tenho acesso a um especialista, o que eu faço? Geralmente, as pessoas vão muito por indicação. Indicação que abre as portas. Ah, então, fulano conhece? Então, eu vou. Ou fulano vai. Vai também. Porque, às vezes, eu tenho uma referência em você. Mas eu sou altamente preconceituosa. Aí, ela fala, ah, eu faço terapia. Você faz terapia. Porque eu acho a vida dela perfeita. Como assim? Ela faz. Então, eu vou fazer também. Acho que é muito importante a pessoa se conhecer. E, à medida que os anos vão passando, você, de criança, de adolescente, jovem, adulto, você vai mudando, né? É algo natural. Sim. E a gente precisa saber quem nós somos. Para onde queremos ir. Se queremos ir com esse coração tão pesado, triste. Ou se queremos viver essa paz, essa alegria, esse amor, né? Contagiante. Um dia eu li uma frase, num livro, que a terapia deveria estar no pacote básico da saúde. Você ir como você vai para um ginecologista. Sim. Como você leva um filho para um pediatra. Porque todo mundo tem questões. Às vezes, elas não são tão latentes. Mas tenho, né? Eu educo meus filhos, eu reconheço em mim frases da minha mãe que eu não concordava. Então, isso se torna patológico, né? O que eu acho interessante, por exemplo, eu tomo às vezes, muitas vezes, né? Jesus como um referencial. Mas ele, por exemplo, tinha uma família bem estruturada. Mas ele fez, a gente vê no decorrer da vida dele, que ele fez amigos, né? Escolheu pessoas para andar com ele. Só que desses amigos, ele ainda tinha os mais chegados. E também, ele tinha um momento que ele estava só, que ele queria encontrar com Deus. Ele orava e buscava no Pai força, né? Então, assim, como é importante a gente colocar para fora, falar, expressar e buscar força, né? Que seja com um profissional, acho que essa é a dica de hoje, né? Seja com amigos. Aqui, a troca é muito grande. A gente começa a se encontrar e ver que nós não estamos sozinhos, né? Nessa dor, nessa situação que varia de acordo com a vida. São tantas situações que a gente passa. Pode ser de um marido, né? Sim. Mas, cientificamente, é comprovado que você ter uma religião melhora a sua qualidade de vida. A fé, né? Sim. Fé na vida. Fé que vai dar certo. Fé que você vai conseguir manter. O pensamento muda tudo. Sim. Eu vejo que há um problema, mas eu acredito e creio que existe Deus que é maior do que aquilo. Então, a fé é muito importante no processo terapêutico. Verdade. E eu acho que, sobretudo, quando a gente não vê assim, por causa da dor, por causa da dificuldade, por causa de algum tipo de rejeição, não vê que tem alguém no nosso lado que a gente possa confiar. Confie em Deus. Descansa do Senhor. Ele te fez, Ele te formou e Ele te ama. Daqui a pouquinho a gente volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus abençoe. A Alexandra também, psicóloga. Obrigada pela sua participação. Ok. Eu aqui agradeço o convite. Daqui a pouquinho a gente vai... Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai também finalizar adorando com a Rafaela. Brenda. 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 Olha aqui. Onde é que eu viro? Aqui. O CD dela. Essa capa linda. Olha que capa linda. Fiquei apaixonada. É um trabalho de dois anos. Eu tenho que trabalhar essas músicas muito bonitas. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E agradeço também a Andrea Peixoto pelo artesanato lindo. Que ideia maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço também. Deus abençoe. Deus abençoe você que participou do nosso programa. Sempre às três e meia da tarde. Liga sua televisão e assista Espaço Feminino. Compartilha com as suas amigas que aqui a gente tem um ambiente. Que a gente fala de coisas que edificam, que abençoam e que nos levam a crer, a ter fé. E acho que sobretudo para finalizar esse momento especial. Quero te dizer que Deus entregou o seu filho para morrer na cruz. Para nos salvar. Foi por você. Então você é amado. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então deixa essas coisas um pouquinho de lado. E seja cheia de fé, cheia de paz. Descansa no Senhor. Quando tudo parecer difícil. Descansa no Senhor. Quero te chamar então para a gente cantar e finalizar esse momento. Vamos com Rafaela. Brother. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero te chamar. Calar está minha alma, para conhecer-te. Tranquilo está minha mente, para te escutar falar. Não quero interromper com as palavras o fluir da tua voz Flui em mim como um rio em primavera Como na primeira vez quando eu te conheci Flui em mim, em silêncio está minha alma Sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim Melhores melodias que acalmam minha alma No meio ao silêncio, me dizes que me amas Sim, quero preparar meu coração para escutar tua voz Flui em mim como um rio em primavera Como na primeira vez quando eu te conheci Flui em mim, em silêncio está minha alma Sacia-me com tua palavra e renova tudo em mim Ó Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim Flui em mim, em silêncio está minha alma Fluiei em mim Como um rio em primavera Como na primeira vez Quando eu te conheci Fluiei em mim Em silêncios da minha alma Sacia-me com tua palavra E renova tudo em mim Oh Jesus, meu grande amor E a canção, meu lema, fluiei em mim Oh Jesus, meu grande amor